O futuro já foi uma ideia, já foi um sonho, foi um desejo. Hoje é o presente. O agora, em um segundo, será o ontem. O futuro é velocidade. Para existir neste tempo, é preciso pensar à frente, estar além do próprio tempo, fazer o futuro a cada segundo, antecipar-se, chegar na frente. Para qualquer empresa, entre este exato segundo e o futuro, só há um caminho. O da inovação, das soluções estratégicas e da inteligência no uso das novas tecnologias. Este é o dia a dia, o minuto a minuto, o segundo a segundo de um dos mais completos institutos tecnológicos do país. O FIT é especializado em utilizar seu know-how tecnológico para ajudar corporações de todos os segmentos a inovar, surpreender e antecipar o futuro. No FIT, uma equipe de engenheiros formados e especializados nas melhores faculdades do Brasil e do exterior, com uma série de certificações nacionais e internacionais, trabalha com foco em gerar resultados para seus clientes. A tarefa diária desses profissionais é investigar e descobrir novas formas de manter as empresas atualizadas frente a tantas e cada vez mais rápidas transformações. Como? Projetando, testando, criando produtos e serviços inovadores que surpreendam, revelem tendências e que se antecipem às necessidades do mercado de cada cliente. Isso significa competitividade. O FIT acredita que só a inteligência no uso da tecnologia torna possível acompanhar a velocidade com que as coisas acontecem no mundo, antecipando as respostas que o mercado exige, transformando inovações tecnológicas em ferramentas e ações que geram resultados práticos para as organizações. Por isso, o FIT já se tornou uma referência na geração de soluções inovadoras e serviços tecnológicos para as corporações, com clientes que se multiplicam no Brasil e no mundo. Outro diferencial oferecido a esses clientes é um completo trabalho de consultoria para as empresas interessadas em adequar seus projetos às chamadas leis de inovação, que propiciam o financiamento às iniciativas das companhias envolvidas em pesquisa tecnológica a partir de incentivos fiscais e deduções de impostos. O FIT é composto por centros de soluções em diversas áreas operando em sinergia total. São estruturas capacitadas para executar projetos sob medida, ensaios laboratoriais, cursos de capacitação profissional e outras iniciativas como a incubação de empresas de tecnologia. Conheça os centros que formam o FIT. Sustentabilidade O primeiro centro de inovação em sustentabilidade ambiental, com foco em Green IT, é a parte integrante de uma cadeia de valor única na indústria eletroeletrônica. Esta estrutura do FIT integra desde a fabricação de partes e peças menos agressivas até sua logística de recolhimento, reciclagem e reinserção dos resíduos na cadeia produtiva. Software Realiza projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação em sistemas de informação, sistemas embarcados, ERP, aplicações web, dispositivos móveis e celulares. Tudo isso com foco na aplicação de inovações tecnológicas para conferir valor aos negócios de seus clientes. Hardware Executa projetos de pesquisa e desenvolvimento de produtos eletroeletrônicos, oferecendo soluções inovadoras e de alta aplicabilidade para empresas de computação e outras. Além de desenvolver hardwares, o laboratório cria plataformas de testes, diagnóstico de produtos eletroeletrônicos e coordena a aplicação completa, desde projeto até a utilização do equipamento. Prototipagem eletrônica Constrói protótipos e desenvolve todo o processo de manufatura de um novo produto. Atendendo a padrões internacionais de excelência, além de oferecer treinamento e consultoria a seus clientes. Certificação Especializado em analisar e atestar a eficiência de produtos e sistemas, certificando-os para uso no mercado. O Centro de Certificação do FIT é composto por três laboratórios. Ensaios Para certificações de compatibilidade eletromagnética, eficiência energética, funcionalidade e segurança. Calibração Para certificação de sistemas de eletricidade, alta frequência e telecomunicações. Análise e qualificação Para ensaios climáticos e físicos e análise metalográfica. Juntos, esses três laboratórios garantem qualidade e segurança para os produtos certificados e total satisfação para o consumidor final. RFID Identificação por Radiofrequência e Imagem O Centro de Excelência em Identificação por Radiofrequência e Imagem, utilizado pelas empresas para inúmeros fins, tem no FIT o único laboratório acreditado do Brasil, exclusivamente voltado para seu estudo e desenvolvimento. Uma estrutura certificada pela EPC Global, o mais importante órgão internacional de análise e certificação tecnológica. Este centro desenvolve diferentes módulos e treinamentos sobre essa tecnologia, além de integrar um grupo de estudos formado por renomadas universidades nacionais e internacionais, institutos de pesquisas e empresas dedicadas ao desenvolvimento de inovações nessa área. Todas essas características fazem do FIT uma plataforma de lançamento para corporações no mundo inteiro, transformando inovações tecnológicas em ferramentas, ações e soluções que geram resultados e que fazem o futuro chegar mais cedo. FIT Inovação, tecnologia e inteligência FIT Inovação, tecnologia e inteligência E aí